E aí galera do Brasília Games, esse é o evento 2 do Qualify lá dentro 45 libras, 45 libras, 2 de 10, vou largar com 205 libras na barra 45, 45, 45, 2 de 10, vai que Deus abençoe com 265 né, difícil, vovó Vintão, em cima lá, caixoteira, tempo Vintão, em cima lá, caixoteira, tempo Vintão, naезro, caçoteira, tempo Vintão, em cima lá, caçoteiro, caçoteiro? Ele faz duro Crollof suddenly many people adda is is Se chave que esqueci, sou a desabogagem Favela do cantão, a vida só tá sucedendo Tô mutuado a estratégia com a minha quebrada Tem o pano que vai levando, se criando Não deixa rápido, segue só no seu margine O doce é mais debaixo, bota logo esse felipe Bota logo esse felipe e vê se fuma até a maçóis Sem mistério, tão perdido Se você é aquilo, tá ligado com o que eu digo No clareiro pra ele, ele sem cama, meio fico No cabernoso, cada flor e pica O 16 já foi no cheque de jornal, rapaz Respeitado lá no truque, de bomba a bomba Tem várias frutas, fazendo tudo, só leva fama Hoje tem que ouvir amanhã, passar de metálico Declava a Zaglin já pelo estética Exemplo do crime, eu não sei se é certo Não tem medo, tromba, ele é o inferno Disse muitas vezes, não, não era o que queria Mas entrava a franqueiria, sustentava a tropa Via, vendendo barato de campanha Algo contante que ele disse Não pode tomar crítica Incrível de subsiste Impõe que é um pirão, mas uma fruta Cerrou, se é o cara do louco Cabe de castilhada O Mário me escutava, o mesmo tempo Resistava, quem deixava falha Efeito que os mandos que foram Ficou na memória, por aquilo Só fizeram guerra toda hora O crescimento vem revela A vida do crime não é pra ninguém Enquanto ao rap desvantagem Sua idade é um personagem É uma viagem, a minha parte Não vou fazer pela metade E o que é tarde A vontade A minha parte Aí, repém de pato Grito e divino O rap é compromisso Ou não é viagem Se tá fico esquisito Ou avisa a vontade A vela do canão A vida zona sul Sim, progrem Mas o rap é compromisso Não é viagem Se tá fico esquisito Ou avisa a vontade A vela do canão A vida zona sul O dia a dia então É fé de esperança Que quando sabem Fude das crianças E desancha Tanto no campo Ou na roca Morreu mais um assunto Fumo água Rolava a casa Ligênito Preparo em sério Calutuar Quer te abraçar Quer te lançar no inferno Como o tempo se envolveu Em várias áreas O PMH Estraia O monte Cantão Estão na terra Oeste Caraguai Fechou o snatch Vai fechar lá Três minutos Botei dois Quatro e cinco Duas de quarenta e cinco E uma de dez Chique no último Agora eu espero até o quatro E... Passo... Vinte Olha o bal Acho que é vinte A polícia sai do pé Que eu vou dar no pé A polícia sai do pé A polícia sai do pé A polícia sai do pé Tudo passa aí, tudo passa aí Eu vou roubar, roubar, no grupo não tem que conseguir, não sei do que é Se me derrubar, que tá na fé, e olho em bebê numa maconha De pé, no nítilex, todo é sucesso, só que a novidade, que é de mata Entendeu o entanto, é melhor quebrada a mata Eu rejeitei em cobrar, santidão, boa ideia Quem tem, não vai tirar a ninguém, impedirei Com o chão, com o mundo da punta, com a conta, com sua mentira O pior é que o sinal de canção é real do sol O cara lá no fogo só o seu avião Não tem o vento, mas um carro que move Não tem o vento, quem quer dizer que rebe Quer cruz, que morrida, que morra, que quer Que fritura, que mata, queima um hipótese O bem com o todo, o bem com o forte, forte, forte Tem que ser curido, não vou passar Se o meu homem não quer amor Aquele é nário, faro sério, pecado Douto de Cristo brutal, bate, vale, dali, meu Vai matar em gritar, forte, ser de forte Só de fio, só de fio, só de fio, só de fio, só de fio Perda a vida por aqui, divertida, sem mentira, com a lixa, a dolição de tudo No lugar, se não sai comunidade, é complicado Aqui eu amo, sabotagem, consegui, segui na casa Vou morar, vou lá, no grupo, então sempre a gente não consegui Eu vou deixar assim, gostava mais de ouvir e aprender Até que, fatalidade, com certeza, é o que que eu fiz Sempre assim, aqui a pele, uma parte que percebe aqui É trickada, caucidade, bucku 2.000 graus, é sempre muito verde E nunca weapon época d 가haria, a ruta nunca am rather Receber transformar, uma benitiva, o homem família pai diz A chave é o veneno diente, é bem-bergi Estante atrás, como rapida diode, vencer com certeza Aqui em frente, alguém não vai chamar de paz Nas proteíncias, com certeza, e Música Levante da família com uma ideia fixa Já existe a maioria que ainda precisa Quando o bebê deveria, hoje em que pratica Alicado que é o que liga, porque vira, vira, vira Do dois mil pra frente Começo o passado, pisando no futuro, vivendo no presente Aprende o tipo de gente, os que imaginam o que acontece Os que não sabem o que acontece Eu gosto de mais acontecer, eu não vou com você Unido a gente fica em pé, dividindo a gente cai Quem falha cai, um piridão e vai, vai A paloração, o sol e a capa na mesa Aquele do que é que me junta, não é nossa Vontade, a vontade, uma balada, tensão, e a base A habilidade, a guarda, e vira, 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 vira A gente fica em pé, com os meus amigos, é contrário Quem tá noivo ou sabe, vou cair no caminhão, não sabe Ninguém vai dentro do modelo, não tem nada Libera, não é somente, a cadeia, a cadeia, a cadeia, a cadeia O pai, que é pra cá, se desfrio, o fim da rima Esse é o homem que não me estima A gente se faz água, a gente se faz água, a gente se faz grima Merço com o biantedino, soldato que além Foi focoرا em cima, terek fortalece os homina Corrolimina,ㅏ rola, per obele, samba Gorda, vena, feno, gordo, e morro Eu vejo isso abandono, deixei o contorno Ninguém aqui nasceu com o trono, a cor e cor Ainda tem muita gente chorando, algo parando Já quando eu me recuperando, ganhando somo Tipo assim, negocindo, me amedondo Me está bem com medo, mano, tem que ser perto Sim, tem que ser difícil, só assim, para que eu venci dentro Eu vejo isso nássico, que vou tentar o seu conceito Aquele jeito, eu vejo que vou cantar os panos Cantar com as minhas mãos, eu me emociono, eu não me escondo Me deslocando como deve ser, na lei política Sai da pista se ela não sabe, andar de monte, a chave é clara, é ser teu semente Não te taque a gente, a quem não precise, tem que sonhe, que se torne a gente resiste Eu não me pergunto, não me pergunto, não me pergunto Você não tem, eu normalmente, eu não me pergunto, mas eu devo Lá no vaso de cruz, reparei que na periferia, a maioria dos moradores são de alto pobre, carentes de cultura própria. O terceiro mundo tem sido o pueblo, e o vejo as marcas do sofrimento, novos os brasileiros, a ensaura do sul. Cada pessoa tem a sua história e o respeito é o que faz com o parecer. Mas não sei, meu amigo. Desculpa por eu ter filmado o robô lá em cima, na loucura, porque se liguei no box eu vi, e o box jump também. Mas qualquer dúvida nos meus vídeos de robô, é o mesmo pedido do op, feito galera, do máximo.